Saudades atleticanas nessa conquista do bicampeonato brasileiro. Coisa de família, mas com o meu pai a gente foi um elo, porque é aquela construção de pai e filha, que todo mundo já sabe que existe, o pai com a filha, a mãe com o filho, e aí a gente construiu esse elo em cima do galo. Toda vez que o Atlético entra em campo, eu sei que o meu filho está ali. Então a gente sempre veio ao estádio juntos. Foi uma longa espera, e muitos não tiveram todo esse tempo. Em 50 anos, avós, pais, filhos, amigos se foram, mas nunca deixaram de ser lembrados. E a certeza, Vitor, do Felipe estar comigo, é a certeza que eu sei que ele está aqui agora. Porque o Felipe era assim, era um cara que gostava disso, gostava de coisas acontecendo em volta dele, porque ele sempre gostou. O Wagner é pai do Felipe, torcedor atleticano que ficou conhecido pela dura batalha contra um câncer, e que morreu em julho, na bandeira, o rosto do filho. Estar no Mineirão contra o Bragantino, era como se ele levasse o Felipe para ver a festa. Mas o Felipe, nos últimos dias dele de vida, ele fazia contas mesmo, se ele conseguia chegar a dezembro. Porque ele tinha certeza que o Atlético ia ganhar alguma coisa, ele não sabia se era a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. Quando eu trouxe a bandeira, eu e minha irmã, nós trouxemos a bandeira, que foi um presente de uma sobrinha, eu, era como se eu estivesse com ele, cara, porque eu assistia os jogos com o Felipe, era eu aqui, ele aqui, e o Felipe, ele era muito concentrado no jogo, como eu. Nessa infinidade de cadeiras, cada uma tem um número e uma história para contar. Durante o bicampeonato do Atlético, no jogo festivo de levantar a taça, o clube pediu para que as pessoas que estivessem aqui trouxessem os entes queridos, aqueles que se foram, e a emoção tomou conta. Momento que também fez a Anne viralizar nas redes sociais com esse cartaz. Ela perdeu o pai em 2002, e ele também não conseguiu ver as netas nascerem. Tudo virou homenagem. Um dia antes, eu estava com as minhas filhas, e a gente foi fazer o cartaz. Aí cada uma fez uma, eu fiz o meu, cada uma fez o dela, mas por óbvio, eu só trouxe um, e aí eu fiquei vendo elas fazendo o cartazinho assim, eu falei, cara, eu acho que ele ia gostar. Aí que veio a ideia da frase, que ele ia gostar de ser bicampeão, tanto quanto de ser avô. Não tinha, não tinha ele para comemorar comigo, não tinha as minhas filhas, porque está inviável trazer uma família para o estádio. Era eu, é igual eu falei esses dias, era o legado dele que estava no campo, né? Tudo que ele me ensinou, que na hora que explodiu aquilo tudo, cara, sabe, falta, faltou um pedaço aqui. E eu acho que o Galo foi muito feliz nessa campanha, da gente trazer, que eu não tinha pensado nisso mesmo, da gente trazer para o estádio, de alguma forma, as nossas pessoas que nos trouxeram até aqui. O mesmo aconteceu com o Tayroni. O pai dele, o Walter, perdeu a luta contra a Covid-19, dois dias antes da final do Campeonato Mineiro deste ano. E desde então, a ideia de carregar a presença do pai foi colocada em prática. E foi muito difícil voltar ao campo sem a presença dele, porque quem me ensinou a gostar do Atlético desde pequeno foi ele. Eu tive a ideia de trazer meu pai para o estádio antes mesmo do Atlético postar aquela disposta homenagem que era para a gente fazer, trazer os cartazes, bandeiras, etc. O cartaz já estava pronto. Eu tive a ideia juntamente com a minha esposa, eu vou levar meu pai para ver o título do Galo, que é o que ele gostaria de fazer. Se ele estivesse em vida comigo, ele estaria aqui, com certeza. Pessoas que sempre estiveram e estarão presentes nas arquibancadas e no coração. Eu falei assim, que o futebol constrói elos, né, fortes, mas o galo constrói elos indestrutíveis. Que matéria, hein? Produção da Malu também, edição aqui dos nossos queridos. Parabéns quem produziu a matéria, Malu, quem editou. E tem algo muito curioso no mundo do Atlético. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos, vibramos, lutamos. É sempre na terceira pessoa. É sempre no coletivo. Fala isso sempre. E se nós somos, jogamos, vibramos e lutamos, nós comemoramos juntos. Nada mais justo e nada mais belo que essa homenagem. Parabéns. Agora, matéria linda, né? Os pais normalmente vão na frente mesmo. Agora, coitado daquele senhor que perdeu o filho, né? Acho que é uma dor, assim, que deve ser insuportável. E ele está encontrando o caminho. Agora eu vou te contar da Rani que o seguinte, essa paixão a gente vê muito na Europa, essas homenagens. Não é só do Atlético. No jogo lá do América com São Paulo, o Arthur, na hora que me abraçou, ele falou assim, é como se meu avô estivesse aqui, pai. Então, assim, o pai estava presente, o Toledão estava presente com a gente no campeonato inteiro. Então, eles não vão abandonar nunca, Rani. Isso aí não é só do Atlético. É do Cruzeirense, é do americano. É de todo mundo. Que a vida inteira foi com o pai, foi com o filho. E, de repente, não está ali mais, né? Não está fisicamente, mas no coração, na emoção, vai estar sempre. Toledão, nós estamos na Libertadores. Então, se você estiver aí, pode acreditar. Toledinho, um abraço a você. E eu quero compartilhar uma história bem rapidinho da minha mãe, que era corintiana, corintiana fervorosa. E os meus familiares falam que eu me tornei um Cruzeirense equilibrado, mas, no coração, um Cruzeirense fervoroso, porque a minha mãe era muito fervorosa como corintiana. E, em 2012, quando o Corinthians conquista aquele Mundial, as minhas tias começaram a mandar no grupo as homenagens para a minha mãe. E ali eu me amecionei bastante. Não pelo Corinthians, porque eu sou cruzeirense, mas pela minha mãe, pelo sentimento que ela tinha pelo time dela. E, em 2014, o Cruzeiro estava caminhando para o bicampeonato brasileiro. E, antes disso, meu pai teve um acidente de carro, mas, graças a Deus sobreviver, eu tive o prazer de estar com ele na arquibancada abraçado. E, por um momento, eu olhei para o meu pai e passou pela minha cabeça a possibilidade de ele não estar ali, vendo o Cruzeiro ganhar aquele campeonato. Vimos outros tantos títulos e a gente consegue sentir essa conexão exatamente por esse momento. Então, a todos vocês que tiveram essa perda, o nosso abraço, a nossa solidariedade. E, Toledão, estamos juntos, é nós. E tenha certeza que seu pai passou para você todo o ensinamento dele, porque você é um pai maravilhoso e um amigo espetacular que a gente ama, viu, Toledão? Muito obrigado. Toledo passou para o Arthur, Tavim e Heitor, que são... É uma conexão de pai e filho. Impressionante. É impressionante. Os meninos do Toledo são sensacionais. Gente, nós vamos ter que seguir o baile aqui. Toledo me faz chorar de rir, me faz chorar de emoção. Mas a matéria, o que é que é um bom jornalismo, né? Maravilhoso. A matéria bem feita emocionou todos nós, né? Com coisas boas, saudades boas. É isso.